Estamos todos intrinsecamente conectados, muito mais do que nós percebemos. Se você deseja se conectar com alguém e fazer com que essa pessoa pense em você nesse momento, então essa meditação é pra você. Talvez seja um ex-parceiro, ou um novo parceiro que você deseja atrair, ou talvez seja um membro da família, ou um amigo. Quem quer que seja, é possível se conectar com essa pessoa e fazer com que ela pense em você agora. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Encontre uma posição confortável e relaxada, libere qualquer tensão no corpo e traga sua atenção para sua respiração, para acalmar a sua mente. Inspire profundamente e permita-se relaxar de forma completa. Segure o ar por alguns instantes dentro de você e depois lentamente expire o ar. Agora permita que os seus olhos se fechem para que você possa relaxar ainda mais. E se concentrar totalmente nessa meditação. Permita-se confiar e entregar-se ao momento presente. Se você se sentir à vontade, você pode colocar a sua mão esquerda no seu coração e a mão direita por cima. Isso permite que o nosso foco e a nossa energia descansem mais nesse ponto. O nosso chakra do coração é o nosso centro de conectividade, o nosso centro de amor e ele é perfeito para esta meditação. Agora relaxe, apenas relaxe e permita-se trazer a imagem dessa pessoa específica que você quer fazer pensar em você. Concentre-se nos detalhes físicos dessa pessoa. A pele, o cabelo, os olhos, o sorriso. E permita-se sentir as emoções que a presença dessa pessoa desperta em você. Talvez isso traga uma sensação de calor, uma sensação de paz, de felicidade, de tranquilidade. Seja o que for, permita-se sentir isso agora. E permita-se realmente estar aqui, sentindo a presença dessa pessoa. Ela está com você agora. Olhe nos olhos dessa pessoa. E saiba que você pode se comunicar com ela agora. Enquanto você olha essa pessoa nos olhos, ouça ela dizer o seu nome. Veja a felicidade e a alegria nos olhos da pessoa ao dizer o seu nome. E ao olhar para você. Sinta a presença da pessoa tão fortemente quanto você está sentindo a sua agora. Ela diz o seu nome novamente. E então a pessoa diz. Eu sempre penso em você. Eu sempre estou pensando em você. E você a ouve dizendo isso. Eu penso em você de manhã, quando eu acordo. E eu penso em você à noite, antes de dormir. Eu estou sempre pensando em você. Ouça a pessoa dizendo isso agora. E você sabe que ela realmente quer dizer isso. Isso vem direto do coração dela. E vai direto para o seu. A pessoa diz. Eu penso em você o tempo todinho. Eu lembro de você todos os dias. Em todos os momentos. Concentre-se no rosto da pessoa. E visualize que ela está dizendo isso para você. Eu penso em você o tempo todo. Você é a primeira coisa que eu penso de manhã, quando eu acordo. E você é a última coisa que eu penso antes de dormir. Eu estou sempre pensando em você. E você acredita nisso. Porque você sabe que isso é verdade. Você enxerga sinceridade. Olhando nos olhos da pessoa. Você ouve a sinceridade na voz da pessoa. Você sabe que isso é verdade. E isso faz você se sentir alguém muito amado. Muito seguro. Muito seguro. E totalmente em paz. Sabendo que essa pessoa está pensando em você. Saiba que todas as vezes que você pensou nessa pessoa. Foi porque ela estava pensando em você também. E agora nesse momento. Aceite de coração. Que os sentimentos que você tem. São também os sentimentos do outro. Tudo que você está sentindo sobre o outro. Ele está sentindo sobre você. Porque agora nesse momento. Nesse espaço que transcende o tempo e o espaço físico. Como nós conhecemos. Vocês dois estão intrinsecamente ligados. Vocês estão conectados. Vocês estão juntos. Vocês estão se comunicando como um só. Saiba que qualquer pensamento que você tenha agora. Qualquer palavra que você ouça. Também está vindo dele. Permita-se acreditar no poder da sua mente. No poder do seu espírito. E das suas energias. E no poder das energias de todos os outros. Permita-se acreditar no poder da conexão. Tome os próximos momentos para comunicar. O que você deseja comunicar com essa pessoa. E permita-se ouvir o que você precisa ouvir. O que o outro deseja te dizer agora. Permita que esse diálogo flua. Ele está pensando em você agora. Ele está pensando em você agora. Ele é grato por você. Ele ama você. Permita-se confiar e fluir com esse diálogo. Você não precisa pensar. Apenas confie. Confie no poder das suas energias. Confie no poder do universo. Confie no poder de tudo o que não podemos saber e entender completamente. Nesse momento. A sua pessoa específica está pensando em você. E vocês estão se comunicando. Transmita o que você quer transmitir. Vocês estão conectados. E está feito. Quando você se sentir pronto. Traga sua consciência de volta. E pode abrir os olhos. Se você chegou até aqui. Escreva nos comentários. O amor faz parte da minha vida. O amor faz parte da minha vida. Mantenha a confiança. E essa técnica pode trazer resultados surpreendentes. Acredite que está criado e está feito. Agora aguarde e veja o que acontece. Eu já tenho centenas de outros vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até.